Acidente grave nesta quarta-feira na rodovia Geo 020, altura do condomínio Alphaville, entre um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura de Goiânia e uma motocicleta, deixou uma pessoa morta. A vítima é Divina Anoêmio de Lima, de 41 anos, condutora da moto. Ela foi parar embaixo do caminhão e morreu no local. O motorista do caminhão nada sofreu.